Não quero mais viver assim ao seu ladinho Por isso cola meu ouvido em radinho Te clica pra te sintonizar Sozinha numa ilha Agora é paulistano, compositor e guitarrista da banda Titãs Que tem mais 31 anos de carreira Apresentador de TV e escritor Está lançando seu oitavo disco Vem cá, Tony Bellotto Não quero mais viver assim ao seu ladinho Por isso cola meu ouvido em radinho Te clica a... Essas possibilidades que você tem de encontrar uma pessoa De ouvir as perguntas delas Às vezes nem em relação ao livro Mas a curiosidade que a pessoa tem Sobre o ato de escrever Sobre o processo de criação do livro Eu acho muito estimulante Eu acho que nesse livro Particularmente o Martinho Grito Tem uma... Uma... Uma narrativa assim Diferente dos meus outros livros Assim... Questões técnicas mesmo Que eu encarei como desafios E aí a satisfação de você conseguir chegar ao final O livro parou em pé É muito grande